Nesses 100 dias, praticamente, de mandato, a gente, inclusive, apresentou uma lista de 20 ações mais importantes. Claro que, quando a gente apresenta uma lista de ações, são ações que se percebem a olho nu, porque, na verdade, por trás disso, existe um trabalho burocrático muito grande. Um trabalho de limpeza, por exemplo, do município, limpeza, que eu digo, limpeza de calque, limpeza de receita federal, limpeza de débitos judiciais, fluxos de processos, licitações, que, como a gente sabe, o tempo da licitação, ele não costuma acompanhar o tempo que a administração requer. Então, quando a gente assume dia 1º de janeiro, a gente já tem que comprar gêneros alimentícios para o hospital, é oxigênio, e a gente sabe que tudo isso requer um procedimento, e, às vezes, esse início de mandato, ele acaba ficando meio travado por conta disso. Mas o nosso sentimento de mudança é real, o nosso propósito de mudança, ele é real, ele vai ser atendido, ele vai ser cumprido. Eu tenho, junto com a equipe, envidado esforços diuturnos para que o presidente Vargas dê certo. E, graças a Deus, nesses 100 dias, a gente já conseguiu algumas coisas bem concretas. Há exemplo desse ônibus, que a gente sabe que, para a gente conseguir isso, tem todo um pedido, um fluxo, para que a gente possa estar recebendo, sendo um dos 139 municípios contemplados nesse recebimento. A gente fez a limpeza do riachinho da cidade, sabendo que a população se alagava há mais de 8 anos, cada chuva que dava era uma atenção para aquela comunidade que vivia ao redor daquele riacho, dentre outras ações importantes que a gente desenvolveu no município nesses 100 dias de mandato. Na verdade, meu amigo, o que move a gente são esses propósitos de vida. E, às vezes, quando a gente está num local como eu, procuradora federal, já há 15 anos, a gente sente que a nossa missão naquele local já foi atendida. E, como propósito de vida, a gente vai adquirindo outras missões e tentando desempenhá-las da melhor forma possível. E, dentro disso, para mim, hoje, transformar o presidente Vargas, entrar ali e vê-la arrumadinha, com um portal bonito, com um balneário bonito, com os serviços públicos funcionando, com o dinheiro chegando na mão daqueles, dos pequenos, onde nunca chegou, chegando em forma de benefício, de livros, de fardamento, de um meio de locomoção apropriado, de cestas básicas que sejam, que a gente possa estar fazendo com que os benefícios cheguem na mão dos menores, para mim, isso vai ser uma satisfação muito grande e vai compensar todo o esforço envidado até aqui. A gente aderiu ao centro COVID, então a gente tem um espaço apropriado dentro da UBS, separado, para que possa fazer esse primeiro atendimento aos primeiros sintomas e mais tênues dentro desse espaço COVID. Os casos mais graves são direcionados para o hospital, lá não tem faltado oxigênio e nem os medicamentos suficientes para que a gente trate a doença, claro, nos limites que se adequam, por exemplo, a uma necessidade de UTI, que a gente sabe que não é uma necessidade que a gente possa atender de forma local. Mas, na contramão disso, temos as ambulâncias, de modo que os pacientes que estejam em estado mais grave, a gente transfira para as unidades referenciadas que possam atender. Na Unidade Básica de Saúde, a gente formou os kits COVID, de acordo com a prescrição médica. E a vacinação também está bem adiantada. Creio que dos municípios da região ali que compõem Presidente Vargas e eu creio que Itapecuru, sejam que estejam ali naquele patamar de quase 70% da aplicação das vacinas. Nós temos comunidades quilombolas e dentro desse aspecto, a gente já recebeu mais de 2 mil vacinas, porque o Presidente Vargas acaba recebendo mais vacina, porque tem que atender as comunidades quilombolas. Então, nós formamos seis equipes, essas equipes se deslocam para a zona rural, com o objetivo de vacinar aqueles que não têm condição ou que têm dificuldade em chegar até a sede para se vacinar. E na sede, para que a campanha fique bem visualizada, a gente colocou ela numa quadra, de modo uma quadra aberta e coberta, de modo que as pessoas possam ir até a quadra se vacinar. E hoje a gente já se encontra vacinando 62 mais, as pessoas de 62 anos para cima. Segunda-feira a gente vai baixar a faixa etária para 60 anos. Fora isso, a gente vai precisar estar seguindo o calendário nacional. Inclusive, eu estava até falando ainda agora com o vice-governador e com o Felipe sobre a possibilidade de a gente vacinar o quanto antes os professores para que a gente possa já estar pensando essa volta às aulas, ainda que no sistema híbrido, que funcionaria ali o misto entre o telepresencial ou atividades remotas e uma parte dos alunos dentro de sala de aula. Mas para isso, nossos professores precisariam estar vacinados e precavidos. Até porque a gente tem visto que realmente as crianças não costumam desenvolver a versão grave da doença. E aí